Pessoal, vou falar agora sobre o projeto que suspende despejos durante a pandemia. Olha que coisa, hein? E vou aproveitar e vou falar sobre a privatização da Eletrobras também, que é coisa rápida. Essas notícias foram sugeridas pelo Júnior Becker e pelo João Rocha. Obrigado a você que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, meus amigos, a câmera aprovou um projeto suspendendo despejos durante a pandemia. Lógico, muita gente está falando assim, olha que maravilha, não sei o que lá, a pessoa realmente está com dificuldade financeira, não está conseguindo pagar o aluguel e coisa e tal, não vai poder ser despejada, não vai poder ficar na rua. Pois é, o que esse pessoal esquece sempre é que existe uma enorme quantidade de pessoas que vivem de aluguel. Pessoas que o pai, o avô, um parente deixou um imóvel e muitas vezes a pessoa mora num lugar menor e aluga aquele imóvel maior para ter renda para viver daquilo ali. E aí o que vai acontecer nesse caso? A pessoa quando deixa de pagar o aluguel, e aí agora que ainda vai ter despejo, muita gente vai falar, olha, deixa eu parar de pagar o aluguel, deixa eu pagar o aluguel mais adiante, que não posso ser despejado mesmo. Então, aquela tranquilidade que a pessoa tem certamente vai aumentar o número de inadimplência. E com isso vai estar ferrando a pessoa que depende de aluguel para viver. Essa visão de que quem paga aluguel é pobre e quem tem imóvel é rico, olha só, aqui no Rio de Janeiro eu conheço um monte de gente que não é bem essa história não, é mais o contrário a essa coisa aí. Então, é aquele negócio do governo querendo fazer política, se intrometendo entre relações voluntárias entre pessoas. As pessoas assinaram o contrato, o contrato prevê despejo? Sim, por prever despejo, a pessoa assinou o contrato sabendo daquilo ali, sabendo daquela eventualidade. Então, no final das contas, o governo, quando se inclui, se coloca como parte nessa coisa, acaba piorando a situação para todo mundo. Eles acham que estão sendo os campeões, não sei o que lá, não, agora ninguém vai poder ser despejado, é uma maldade despejar as pessoas durante uma pandemia, não sei o que lá, sempre arrumam um motivo para isso, mas, no final das contas, o que eles estão fazendo é envenenando o mercado, porque isso vai acabar caindo naquela história de que, para essas pessoas que hoje alugam um apartamento, vai se tornar melhor vender o apartamento e não alugar mais. É isso que acontece sempre que o Estado se mete em aluguel, seja congelando aluguel, seja proibindo despejo, seja fazendo esse tipo de coisa. Veja, se você pegar a história do preço do aluguel no Brasil, é sempre isso, enquanto haviam leis que dificultavam o despejo, o aluguel é altíssimo. Por quê? Porque o dono de imóvel não vai alugar aquele imóvel com risco alto da pessoa entrar e não sair nunca mais. Quando regulamentaram o direito de despejo, e sim, isso aconteceu na década de 80, década de 90, década de 90, na verdade, que regularam essa questão do despejo, os preços dos aluguéis caíram. Por quê? Porque a pessoa agora pode alugar o imóvel mais tranquilo, ela pode botar o imóvel dela para alugar mais tranquilo, porque se o inquilino não pagar, ela tira o inquilino de lá. Então, ou seja, é o contrário do que esse pessoal acha. Eles acham que estão fazendo um favor para o inquilino? Não. Eles podem estar fazendo um favor para um inquilino que, neste momento, está com um aluguel atrasado e coisa e tal. O cara realmente está passando por um aperto, não vai conseguir fazer nada, não vai ser despejado. Agora, isso, ao longo prazo, vai prejudicar todo mundo, inclusive esse inquilino agora, porque se ele é inquilino agora e não está conseguindo nem pagar o aluguel, é muito pouco provável ele conseguir comprar um imóvel em pouco tempo. Ele vai precisar continuar vivendo de aluguel. E o que vai acontecer com o preço dos aluguéis depois dessas brincadeiras estatais? Vai subir absurdamente. É lógico. Eu, se eu tivesse um apartamento para alugar, eu não entro nisso, eu acho que aluguel é um investimento terrível, mas, enfim, se eu tivesse esse tipo de coisa, eu venderia o meu imóvel, ao invés de alugar ele. Prefiro vender. Não tem mais porquê. E é isso que acaba acontecendo em todas as cidades em que o governo se mete a fazer esse tipo de brincadeira. A gente já falou sobre isso lá no caso de Berlim. Berlim teve esse caso. Eles congelaram aluguéis durante um tempo. O que aconteceu? O preço dos aluguéis subiu. Sabe como? Lógico, a pessoa que tinha imóvel para alugar não tinha como aumentar o valor do aluguel. O que ela fez? Ela deixou de alugar e vendeu o imóvel. Aí o que acontecia? Outros imóveis novos que foram sendo construídos e botados para alugar, esses, como não tinham preço passado, não tinham como congelar. O preço que eles vieram, adivinha? Lá nas alturas. Então, ou seja, no final das contas, essa ideia de que governo resolve alguma coisa em economia é uma besteira. É uma idiotice sem sentido. Esse tipo de coisa aqui vai cagalhar o mercado de imóvel inteiro, de aluguel de imóvel inteiro. Vai piorar muito a situação para um monte de gente. Principalmente para locatário. Porque o locador, a pessoa que é dona do apartamento, que aluga o apartamento para outro, ela é tranquila. Ela sempre tem a opção de vender o apartamento. É o que eu faria, por exemplo. Vende o apartamento, bota o dinheiro numa poupança, num investimento qualquer, e fica recebendo juros daquele investimento. É melhor do que ficar tendo dor de cabeça de aluguel. Principalmente quando você tem esse tipo de brincadeira, que a pessoa agora pode ficar sem pagar. E quem vive de aluguel, quem vive desse tipo de coisa, não vai ter renda. Ou seja, o governo simplesmente pegou e falou assim, olha só, vocês aqui eu vou deixar morrer, e vocês aqui agora vão ficar um pouquinho mais tranquilo. É isso que o governo está fazendo. E pior, atrapalhando todo o mercado, como eu disse. Isso vai gerar consequências mais adiante. Vai aumentar o valor dos aluguéis fatalmente. Então, é uma notícia muito ruim essa daí. Esse tipo de coisa ainda tem que passar pelo Senado, e depois ainda tem que ser sancionado pelo presidente. Mas, sem dúvida alguma, é uma lei no sentido errado. É uma lei populista. É lógico, os deputados sabem que tem muito mais locador do que locatário. Peraí, agora eu fiquei na dúvida aqui. Quem é quem aqui? Tem muito mais gente que aluga apartamento do que gente que é dona de apartamento para alugar. Mas, como eu disse, esse mercado é enorme. Está cheio de gente que tem um apartamentinho só e aluga o apartamento. Eu conheço gente que tem um apartamento, aluga o apartamento com o valor que recebe do aluguel, paga o seu próprio aluguel de um apartamento mais barato, e o resto usa para viver. Isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Então, seja, no final das contas, não é essa coisa de achar que não é pobre, rico, não sei o que lá, quem é dono de apartamento é rico, quem é locador, quem aluga o apartamento é pobre. Não tem essa, não. Enfim, realmente é uma patacada completa aí da Câmara. Espero que isso não prospere, mas, infelizmente, como é um projeto populista, tem gente que acha legal, é capaz de passar. Pois bem, essa notícia foi a ruim. Vamos falar a notícia boa, que foi que, como eu falei ontem, foi votada a MP da privatização da Eletrobras e passou. Isso é um ganho, tá? É uma coisa realmente impressionante, porque, você sabe, tem muito interesse político ali, e tem muito apadrinhado político. A Eletrobras é um grande cabide de emprego, como toda estatal é um grande cabide de emprego, com um monte de amigo de deputado e senador lá. De forma não surpreendente, a única coisa que passou ontem de alteração no texto, olha só. Apenas dois pontos não haviam sido acordados com o governo. Tratam-se de propostas que privilegiam os servidores da Eletrobras. Sob a justificativa de insegurança jurídica dos trabalhadores, a União reserva parte das ações representativas do capital estatal a eles. Ou seja, é aquele negócio de capitalizar os fundos de aposentadoria dos servidores de lá. Como todos os outros fundos de aposentadoria, foi dilapidado aí na era Lula, o pessoal fez roubalheira pra caramba, dilapidou esses fundos todos. E aí, então, a proposta é que uma parte da grana lá da privatização vai ser pra capitalizar esses fundos. É isso daí. E outra sugestão é o aproveitamento pela União dos trabalhadores que perderem seu emprego em decorrência da privatização. Olha, olha o cabide de emprego. É o que eu falo pra vocês. Estatal é cabide de emprego, meu amigo. É o pessoal que fica lá pendurado. Porque, veja, se o cara é um técnico, é uma pessoa capacitada e coisa e tal, tem uma boa capacidade de trabalho, ele não precisa ficar com medo disso. Ele vai perder o emprego na Eletrobras, vai arrumar emprego em outra empresa. Mas não é isso que acontece na Eletrobras e na maior parte das empresas estatais. O que acontece ali é o cara encostado. O cara que não tem nada com nada, não sabe fazer porcaria nenhuma, tá encostado lá de qualquer jeito. E aí fica lá ganhando dinheiro. E agora eles querem que a União contrate esses empregados pra eles não perderem o emprego deles. Olha só, como os deputados são gente boa, não é mesmo? É aquilo que eu falei pra vocês. O interesse todo que tem lá é o cabidão de emprego, é a negociata. Porque, veja, é o cabide de emprego, mas o cabide de emprego também vem associado às negociatas. Esse pessoal que tá lá faz parte do processo de compra, de licitação, coisa e tal. E aí tá sempre envolvendo esse pessoal. Eles sabem que com a privatização, essa ideia de conseguir interferir em compra e coisa, diminui bastante. Não é que suma, tá? A empresa privada também tem corrupção, não tenha dúvida. Mas, como agora tem um dono que tá tomando conta daquilo, o dono agora, se tiver corrupção na licitação, vai ser ele que vai pagar a grana ali, se tiver compra mal feita, vai ser ele que vai pagar a grana, o controle começa a ser muito mais rigoroso, a chance de passar. Essas coisas é muito menor. O que resta ao pessoal é tentar, pelo menos, ajudar os amiguinhos lá, os encostados lá da Eletrobras. Então, não deixa isso uma boa notícia. Vai agora pra votação. Ainda tem que votar um monte de destaque ainda. Já votaram a maior parte, mas não votaram todos. E depois vai para o Senado pra votação. No Senado, ela tem que ser aprovada até dia 26 de junho pra não perder a validade. Vamos torcer pra isso sair bem aí, pra essa privatização da Eletrobras caminhar um pouquinho mais aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.